Eita, gado bonito, hein, filhão? Olha, tudo começa aqui na fazenda quando a gente vacina o rebanho. Aí entra o governo de São Paulo para fiscalizar a produção em todo o estado. E ainda tem todas as pessoas que precisam escolher com cuidado aonde compram. Viu, filho, quanta responsabilidade tem aqui dentro? Vacine o rebanho de 0 a 24 meses contra a febre aftosa para garantir a qualidade da carne do leite de São Paulo. Esse é o governo de São Paulo, trabalhando por você.